Fala galera, chegamos ao papo galado número 7, desta vez com bancada cheia, por mais que meu companheiro de bancada aqui, Joseli, tenha faltado novamente, o rapaz sempre prefere o universo mundano, mas sem ele estamos com três convidados mais do que especiais, dona Lucie Maia, mãe dessas duas figuraças conhecidas de todo mundo, sempre bem quistos por onde andam, Ângelo e Augusto, dona Lucie, vocês acabaram de chegar da festa do boi, revigorados, eu sei que vocês gostam muito, eu gosto, é muito boa, mas em dois vezes, em 24 a gente e vai, é, vamos de novo, novamente. Conheceram muita gente lá? Conhecemos muitas, muitas coisas sobre essa festa que está sendo realizada lá em Panamirim, Panamirim, é uma das mais tradicionais daqui do Rio Grande do Norte, é uma das que mais cresce no Brasil, a festa do boi completou ontem em 61 anos, eu fui lá, conferi as novidades. Chegaram a entrevistar, foi lá que vocês entrevistaram alguns artistas? Não, foi na festa do Sabugo, né? Foi na festa do Sabugo. Panamirim. Foi, 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 é, aqui o cantor Bel. Bel. E aí... Gente boa, Bel? Gente fina, cara, ele, ele tem um talento maravilhoso, é talentosíssimo, sabe tocar como nem gente. Ali, ali é uma, é um ícone do Axé Music. É, e ele vai estar aqui em Natal, no Carnaval. Sim, ela é figura carimbada do Carnaval, né? É, ele levou total astral, leva energia. Já vi que vocês entrevistaram também o Leo Santana. Já espalhando, vai, vai, vai sacudir a galera. Daniela Merckx nunca mais veio por Carnaval, ela. É verdade. Nunca mais veio aquela baiana. Mas vocês não gostam de rock também, não? É só Axé? Rock eu gosto, mas eu gosto muito de um grupo famoso. Eu gosto, é muito, assim, de banda de rock. Qual é? É, é, RPM, é, RPM é rock? É, é um rock, rock nacional. É, tem, é, tem é, tem é Toto que eu gosto, uma música bem romântica que eles cantam. Quem? Toto é um, Toto é uma banda americana lá de Los Angeles. Toto. É, com a música Willi e Vivier Novoiú. Não deve pronunciar direito, não. Hum. É uma música que fala, assim, de traição, de amor, que um jovem, uma mulher, ficam lado a lado. Aí ele, aí ela olha pra ele e funge que não quer mais ele. Será que é assim? Não sei. Essa música, mas não tem. Eu acho que ele cria, sabe? Ele gosta muito de devanear. E por onde vocês têm andado? Assim, eu os via muito ali pelo Midway e pelo Pedrão, né? Pedrão, é, que não existe mais, né? Quer dizer, agora fundaram o outro, o Novo Pedrão. É, a gente vai mais, assim, a supermercado, exposições e os shoppings, né? Tem que todo domingo. E dia 28 vai ter o que lá no Porto do Namorado? É, vai ter um evento lá pra pessoas com deficiência. E quando há, assim, qualquer tipo de evento, eles vão também. Não, não se, é, com o advento das redes sociais, né? Eles têm ganhado mais visibilidade ainda, já eram sempre muito conhecidos, justamente por circular ali nesses locais. Com essas redes sociais, vocês têm frequentado mais eventos públicos, em vez locais públicos? Tem porque, e é porque eu não posso atender a todos, né? Que as pessoas nos convictam, mas... Então, assim, principalmente eventos relacionados a pessoas com deficiência, né? O mês de setembro, né? O setembro verde, então a gente participou de vários eventos. Teve também uma homenagem às pessoas com deficiência pela Câmara de Vereadores. E a gente participou, teve também das festas juninas. Esses cantores, né? Que vieram aqui, então, assim, geralmente viam algum vídeo deles, né? Falando, por exemplo, quando o Zezé de Camargo veio, quando o Léo Santana, o Bel, e aí mandavam convidar. E eles, o convite partiu dos próprios artistas? Não, não, no caso... Da produção do evento. É, da produção dos eventos, né? É, aquele que foi no Bosco das Mangueiras, que foi o prefeito, né? Da prefeitura. E o de Parnamirim também, foi através da prefeitura. E o outro eu não lembro. Mas sempre as pessoas nos convidam, a gente vai. E eu vou para um evento, é o Natal em Natal, que acontece lá naquela árvore, lá do conjunto Mirassol. É. E também, assim, os municípios nos convidam muito, assim, para a questão da pessoa com deficiência. Nós fomos também para Breginho, né? Que houve lá a Secretaria da Educação, sobre a pessoa com deficiência, a inclusão. E muitos municípios nos chamaram, mas não deu para atender a todo mundo, né? Infelizmente, não tenho condições. Porque eu tenho outras atribuições, né? Assim, em casa, com eles. Quero agradecer também os apoiadores do nosso projeto, a Senzala Casa Show, a Casa do Amor Real. É nosso primeiro patrocinador. Vamos exibir um videozinho promocional agora. Boa noite. Venham à Senzala Casa Show. Aqui abrimos de segunda a sábado, a partir das 19h. Vem comigo. Senzala Casa Show. A Casa do Amor Real. Venham conhecer nossa casa. Aqui, a programação é diária. Várias coisas para você derretar. Venham aqui, doutor, venham lá para o áudio. Para vocês desfrutarem de alguma conversa tranquilamente, ok? Senzala Casa Show. A Casa do Amor Real. E temos agora também o apoio da Associação Amigos da Pinacoteca, que resolveu também apoiar o nosso Papo Galado. Dessa forma, agora, não temos mais custos, mas pelo menos empatamos aqui. E também os estúdios Showtime, aqui em Tirol, na parceria. E o nosso editor, Paulo Lima, o Borracha, que tem tido a paciência do mundo todinho para me ajudar a editar esses vídeos. Bom, Lucie. Então, continuando aqui. Queria que a senhora contasse um pouco do início da sua história. A gente, eu fiz uma matéria lá em 2015, né? A senhora já me contou alguma coisa, mas muita gente ainda não desconhece. A sua luta e sua glória. Como é que foi a descoberta do autismo nos meninos? Como é que a senhora percebeu pela primeira vez que havia algo ali diferente? Bem, que havia algo diferente, eu comecei a notar desde o primeiro mês de nascido, né? Porque eles choravam muito, choravam sem parar a noite toda, né? Não dormiam. E só dormiam quando eram balançados, né? E também, à medida que foram, né? O mês foi passando, o segundo mês, eles não sorriam para mim, né? Não sorriam para ninguém, não olhavam. Não reagia a nenhum estímulo, né? Como naquela época ninguém falava em autismo, né? Ninguém nem se pensou nisso. E também, de princípio, não fui logo pensando numa deficiência, mas pensando que alguma coisa estava errada, né? Mas aí, quando eles foram crescendo mais, três meses, quatro meses, sem balbuciar, sem olhar para mim, sem querer ser tocado, né? Então, eu comecei a me preocupar. E aos nove meses, sim, até então, era o pediatra quem acompanhava, mas no pediatra era tudo normal, né? Mas aí, aos nove meses, que eu levei para um médico lá em Mossoró, e lá, um neurologista infantil, um psiquiatra infantil, era um psiquiatra infantil. E ele olhou para mim no final e disse, não, seus filhos não têm nada, a senhora é que precisa de um tratamento, né? E eu saí de lá chorando. E de repente, quem precisava era ele, né? Para falar uma coisa dessas. Porque ele fez lá aquele exame dele, né? De rotina, e achou que realmente eles tinham um desenvolvimento motor normal, né? Assim, eles sentaram na época certa, andaram na época certa, mas a parte intelectual, eu sentia que não estava normal, né? Até porque eu já havia tido três filhos e sabia... Eu ia comentar, a senhora já não era mais uma mãe de primeira viagem, já tinha tido outros três, no caso eles são os caçulas, né? É, eles são os caçulas. Aí, daí, a gente começou a se preocupar e... Com um ano e três meses, um ano e cinco meses, eu já procurei colocar numa escola, que eu achava que eles precisavam, assim, ter contato, né, com crianças e tal. E eu estimulava muito em casa, né? Estimulava até demais. O que eu podia fazer era dentro de uma rede, né? Porque eles não paravam. Tinha uma hiperatividade intensa, intensa. Chegamos aí a Campinas, em São Paulo, né? Para saber o que era que eles tinham. Mas, mesmo assim, não se falou em autismo, né? Apenas que recomendou que a gente procurasse um centro maior, porque eles não falavam, não se comunicavam, não interagia com criança. Aí foi quando a gente resolveu ir morar em Fortaleza, né? E lá em Fortaleza, já depois de quatro anos, foi que vieram aventar a hipótese de que seria autismo, né? Teriam características de autismo. E aí eu fui ler o primeiro livro que me indicaram, e lá eu vi que realmente era como se fosse a cópia fiel deles lá. Todas as características, os exemplos que são dados pelo médico, o doutor Christian Gauderer. E aí, pronto, fomos... Ficamos quase três anos em Fortaleza, em terapias, mas não tivemos que voltar, né? Aí viemos morar aqui em Natal. E chegando aqui, não encontramos escola para eles, né? Aí foi quando eu resolvi fundar uma escolinha para que eles estudassem. A senhora fundou uma escola voltada especificamente para pessoas com algum tipo de deficiência, ou uma escola normal que, onde eles pudessem... Era. Uma escola normal onde eles entrassem... Era o que hoje se chama inclusão, só que naquela época ninguém falava inclusão nessa palavra, né? Mas foi uma coisa que eu sempre tive na minha mente e foi a questão da inclusão, sem saber, né? Sem usar esse termo. Porque, assim, eu tinha já três filhos e a gente saía muito com as crianças, né? Para qualquer lugar que criança gosta, para restaurante também, mas eles dois eu tinha que levar também. Apesar de que eles não comiam, assim, em restaurante, eles não gostavam desse tipo de... Até hoje, né? O problema da alimentação deles é muito seletivo. Mas eu levava porque, na minha mente, eles precisavam disso. Sempre eu achei, sabe? De conviver em sociedade. Ah, sem dúvida. Tanto é que, apesar de ter fundado uma escola, e sei que eles aprenderam muita coisa na escola, mas eles nunca alcançaram os níveis de ensino normalmente, né? Eles assistiam às aulas, mas eles aprendiam aquilo que é do interesse deles. Sempre foi assim. Às vezes, até mais do que aquela série exigia, mas, por exemplo, matemática, por exemplo, nunca desenvolveram. Eles não têm noção. Mas é meio que uma característica do autismo, né? De repente, eles sabem muito mais em algum assunto do que outras pessoas normais desenvolvem uma aptidão. O filho de Jô Soares, salvo engano, porque até chegou a... Ele tinha ouvido absoluto, por exemplo. É. Ele chegou a falar isso numa entrevista, né, Jô Soares? Exato. Ele tinha, assim, uma coisa por música, né? Mas ele era muito comprometido na área de interação social, né? São diferentes níveis, né? O Angeli Augusto começou a desenvolver, já grande, essa área, assim, mais de interagir com as pessoas, de gostar das pessoas. E, geralmente, eram adultos, né? Eles se interessavam mais por adultos. E foi a partir daí, de tanto sair de casa, eles aprenderam, né? Conviver com as pessoas. Porque, se deixar dentro de casa, eu acho que nem um... Uma pessoa que não tenha nenhum tipo de problema, né? Não vai progredir, não vai desenvolver. A escola ainda existe? Não. Não. Eu fechei em 2013. Meu marido teve problema de saúde, eu também, sabe? Era bem pesado já, pra mim. Qual era o nome da escola? Começou com o Jardim Escola Dois Amores, né? Que era só um jardim de infância, na época. O nome já é... É, na época eu chamava eles, meus dois amores, aí eu procurava um nome, ah, vou botar dois amores. Aí, depois, a gente aumentou pra um nível de ensino fundamental, né? Um e dois. Aí, passou a chamar-se Jardim Escola... Ou, passou a chamar-se Escola Educar. Entre o Jardim Escola Dois Amores e a Escola Educar, funcionou por 24 anos. Aí, em 2003, a gente fundou. Ou, a gente fechou, desculpa. No caso, a senhora fechou a escola e eles, assim, continuaram os estudos em casa? Como é que passou a ser a rotina? Não, eles frequentaram até o nono ano, vários anos, repetindo, né? Eu não coloquei num nível médio, porque eles já estavam numa idade mais avançada. O que é que eu fiz? Eles participam de um coral na APAI, participam da Associação dos Autistas, né? Que eu fundei também há 26 anos atrás. E na Escola de Música, que tem um projeto também com os autistas. Claro que não é um projeto onde eles vão aprender a tocar, até porque a Ângela e Augusto, eles têm muitas dificuldades na coordenação motora fina. Então, eles cantam, sabe? Tem uma flautazinha também que... Né, Ângelo? Você toca, mas faz um barulhinho, né, Ângelo? É. Faz um barulhinho. Né, Gugu? E cantam que tipo de música? E cantam muito lá na Escola de Música, né, Ângelo? É. Eu gosto mais de música evangélica. Ângelo, Augusto, qual é a música lá da... Da... De onde? Da Escola de Música, que vocês cantam todo dia. A Escola de Música Já vai terminar E o meu coração Com saudade vai ficar É, não. Eu já... Diga. Eu já dancei Eu já andei Na semana que vem Faremos tudo outra vez Esse tipo de música Tem uma música com autista também Aí tem percussão Tem uns que já tocam bem a flauta, sabe? Lá Tem uns que aprendem bem Porque tem autista que... É como falando agora Eles têm um foco de interesse Que se chama... Que é hiperfoco Porque quando eles realmente se interessam pelo assunto É... É uma coisa mesmo... O trabalho da Escola de Música é fantástico É Sim Aí o hiperfoco, por exemplo Se ele tem na música Pode ser na música Na matemática, né? Em outras situações E em desenho E são bons Melhores do que a média Sabe? Eles sempre são geniais Mas Em outros Às vezes bem mais simples Elementar Eles são zero Eu gosto Eu gosto mais É de Geografia É Onde eu conheço as bandeiras De cada país De cada estado De região De Aeroportos De De tudo É Aviação é Tem um favorito Ela é doméstica Tem Na verdade Às vezes tem uns Que se limita A um ou dois assuntos A Ângeli Augusto Já tem vários assuntos Aviação Eletrodoméstico Máquinas agrícolas Ferramentas Eu gosto É Música, né? Música, sim Para cantar Para saber O nome dos grupos musicais O que fulano toca O que outro toca Então, assim A música de um modo geral Mas, assim Para tocar, não Eles não conseguem Eu gosto muito É de pop Pop Eu também Eu gosto é de Ivo Meirelles Eu gosto De Santa de Sá Desses cantores Mais antigos Assim Quando eu Quando eu escutava Ivo Meirelles Com o Faquelata Eu já ouvi As músicas dele Aí Ele saiu Do grupo Resolveu Trocar Trocar o grupo E tocar Num instrumento Que é a percussão Onde ele Aprendeu A Né Essa música Que eu gosto Fala Fala De uma novela Chamada Minha Nada Mole e Vida É um É É Uma música De Ivo Meirelles Com o Faquelata Deixar ele No Augusto Olha Angelo Tá falando Muito Eu não vi Você falar Aí Eu Eu posso Falar Meu amigo Claro Meu compadre Caso é a sua É Eu Eu Teve Eu Eu Teve Eu posso Não Fale Da sua Música Que você Até cantou Na missa Essa semana Qual a música Que você gosta Então De cantar Eu Eu Canto Essa Qual Fale Não sei Não sei Ainda Não A que você Cantou Na missa Ave Maria Ele adora Ave Maria Qual é Ave Maria Ave Maria Tá bom Pois é Você tem que Falar Também Só Eu 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 Gosto Muito Assim De Música Já terão Música Eletrônica Já Tá bom Rock Reggae Pop É É É Samba Pagode MPP Gosto Eletrônica É É É Música Progressiva É Rap Metal Rock Progressivo Ah é Eu conheço pouco É Assim De artista De renome De renome De renome Eu gosto De De Chita O Chororó Zezé de Camargo Luciano Só para Contrariar com Alexandre É É É Muito Fácil A gente Distinguir O nome Do artista Que está Cantando Se é De algum Lugar Se é De De Várias Cidades Do Brasil Só Gostar De Ir Meirelles Funk Lá É Das Antigas Gostei É Não Eles Eles Gostam Tanto De Antigos Como Houve Também Muito O Pai Né O Pai Gosta Muito Dessas Cantores Mais Antigos Né Lá Em Cara Não Falta Música O Dia Todo Eu Gosto Mais É De Chitãozinho Jororó É Quando Eu Tinha 14 Anos Minha Mãe Me Dava Um Disco De Vinil De Chitãozinho Jororó Lá Da De De 80 Aí Aí Fui Começando A Ouvir Os Sucessos Da Dupla Aí Se Você Quiser Cortar Pode Cortar Porque Se Não Ele Vai É Eu Gosto Sabe Quem Mais Sandy Júnior Essa Dupla Maravilhosa Não Mais Dupla Não Né Eles Já Já São Separados É Mais Dupla Eu Gosto Mais É Só Para Contrariar Você Conhece Conheço Conheço Mas Augusto Gosta Também Desses Todos Augusto Não Não Qual É O que Você Gosta Meu Bem Querido É De Dejavão Olha É É Mais E Como É A rotina Em casa Não Lucinha Então Não Falta Música Não Não falta Um Computador Ligado A tv Às vezes Atrás Mas tem Que estar Ligado Também E música Sempre é Música TV E um avião Na tela do computador Geralmente Geralmente Na época Na época Que eu os via Lá no Miro No Pedrão Já era Isso aí já faz Algum tempo Era muito a questão Da aviação Então quer dizer Que ainda está Continua O dia Principalmente Ângelo O dia todinho Só ouve o barulho Do avião Eu gosto Ainda Mas Augusto Também Gosta Gosta De avião Mas A Angela É pior Augusto Gosta Também Muito De Música Eu gosto Assim De De Sabe Quem Jorge Benjó Jorge Versilo Jorge Aragão Esses artistas Cariocas Que estão Fazendo Maior sucesso Em todo O Brasil Esses Jorge Todos Isso RPM Nenhum De nós Engenheiros Do Havaí Eu gostava Minha mãe Me dava Assim Um disco De vinil Não foi Mãe Mas faz Muito Tempo Agora Brincar Sim A não ser Computador Brincar É A história Dos canos E dos potinhos Eu já fiz Vídeo Sobre isso Eu vi A dos canos A dos canos A Angela Tem Uma verdadeira Paixão Por pedaço De cana Eu gosto Muito De andar Nos brinquedos Do parque Sim Eu gosto Também Não Mas eu estou falando Aqui Para que é que você Você pega os pedaços De cano Você brinca como Com os canos É assim Ele faz Ele pega Ele pega os pedaços De cano Geralmente ele quebra Para fazer Uma ponta E ele faz E assim vai tirando Um som Que eu não Que é o que ele gosta E ninguém E ninguém pode tirar Um pedaço Daqueles canos Tem um depósito Grano lá em casa Cheio Em Piranji Também tem um depósito Para no veraneiro E Augusto É os potinhos Vazios Não é Augusto É O que é que você faz Com esse potinho Brinco Sim Mas como é que você brinca Eu não sei Ele corta E encaixa um no outro E vai rodar Às vezes senta no chão De perna aberta E vai rodar Passa horas E olha Não sendo no computador É brincando com isso aí É o brinquedo deles Então se o veraneiro Está chegando Vocês ainda estão lá Para o Piranji? É É Todo ano Ai adoro Eles não podem Deixar de ir para o Piranji Eles gostam muito E a galera gosta muito De ir lá também Eu gosto do litoral Da praia Na praia Eles Hoje em dia Eles são Livres Para sair de casa Eles vão só Chega Claro que eu Determino Por exemplo Sai de manhã E tem que na hora do almoço Chegar Tomar banho Aí almoça Dorma um soninho Voltam de novo Então assim Eu acho impressionante Assim Não só A confiança Que você Deposita neles Como a obediência Deles É Me voltar no horário É Até porque Ele não tem noção Do horário Assim Pois é Mas é uma coisa Que parece que Vem na hora da fome É Só se é hora da fome Porque ele Vem na hora É como quando a gente Vai ao Midway Né Eu digo Olha Eu espero Eles sabem Sempre a gente se senta No mesmo espaço Mais ou menos E eles Ficam direto Para cima e para baixo Mas aqui e por lá Eles vêm na nossa mesa Né Como eles não almoçam Né Não comem comida Assim que não seja deles Aí a gente Aí eu digo Aí eles sabem Que a gente vai esperar Para vir embora No segundo piso Em frente A Riachuelo Mas quando dá Mais ou menos Três e meia Pode ir Que eles já estão por lá E ele não tem noção De horário A gente descobre Quando estava velho Com um cara Quase da idade da gente Chamar ele de senhor Pois é Nós temos 42 anos Né Fazer 43 Quando? Em abril Do ano que vem É o mês do abismo Né É o mês do abismo É o dia do autismo No dia? É Dois de abril O dia da conscientização Do autismo Veio antes Coincidência Porque eles vieram Primeiro Né Nossa mãe O dia da conscientização Do autismo Tem o que? Eu acho que não tem Dez anos Não lembro bem não Mas Porque o autismo Era uma coisa Muito Sei lá Ninguém falava Né De uma certa época Para cá Eu não lembro bem Quantos anos E eles têm Uma característica De autismo Diferente Né Dona Lucy Tem até a questão Da síndrome De Williams Também É Porque eles têm Duas síndromes Ou Duas síndromes Não que o autismo Não é mais considerado Síndrome É A síndrome De Williams Que é no Cromossomo 7 Eles têm Né Uma disfunção Aí E a gente Só viu descobrir Isso quando eles Tinham 25 anos Porque a face Dele Essa fisionomia Deles Se você colocar No Google Síndrome de Williams Vai aparecer Nas imagens Colocar imagem Você vai ver Que realmente Todos são parecidos Tem esse Essa face Mas naquela época Ninguém nunca me falou Os médicos Também nunca falaram Até que um dia Numa reunião Com os médicos Aqui em Natal Que houve um seminário Uma mãe De um autista Foi quem me alertou Disse Ninguém nunca falou Sobre síndrome De Williams Eu digo Não Nunca Aí ela Fez uma reuniãozinha Com os médicos Né E aí Eles me Aconselharam A fazer um exame Genético Né Sobre o caso A gente Ângela Roupa Sim senhor Aí Aí a gente fez E deu Essa síndrome De Williams Que dá também Deficiência mental Dá Tem Tem algumas Características Parecidas Também Só Que Eu não entendo Porque A síndrome De Williams É que dá Essa alegria maior Essa simpatia Deles É muito mais A síndrome De Williams Só Que Só veio Desenvolver Essa parte Aí Quando eles Depois de uns Dez anos De idade Que eles Vieram Desenvolver Essa simpatia Essa comunicação Exagerada Deles Antes Era mais O autismo Presente Muito presente Na infância Embora que Até hoje As características Continuam O balançado As estereotipias Essa história De rodar Objetos De balançar Não Se assim Hoje Hoje Eles são Bem conhecidos Mas Essa alegria Exagerada Como a senhora Conta E é bem visível Essa necessidade De amizade De interação Assusta Assustava As pessoas Como é que foi No início Assim Quando eles Começaram a sair De forma mais Independente Quem não conhece Eles Até hoje Hoje é mais difícil Quase todo mundo Conhece Eles Aqui em Natal Mas assim Às vezes Tinha pessoas Que tinham Uma certa Sabe Como se fosse medo Eles chegam Muito perto Das pessoas Aí Aconteceu Algumas vezes De pessoas Se assustarem Uma vez Uma senhora Já de idade No supermercado Sentiu medo De Augusto E Augusto Se alguém Se ele sentir Que alguém Trata ele mal Assim Ele sente Quando uma pessoa Olha assim Como se não Aceitasse Ele fica muito sentido E ele vai Atrás da pessoa Como quem diz assim Você não pode Me rejeitar Sabe E aí Se ele não conseguir Ele vem Me chamar Dizer que a pessoa Tratou ele mal Aí eu vou lá Conversar com a pessoa E explicar Quem é ele Por que que ele é assim Geralmente as pessoas Se transformam depois Porque Uma vez Essa senhora De idade No supermercado E aí Depois que eu expliquei Bem direitinho A ela E que ele gostava muito Que as pessoas Gostassem dele Aí ela Disse assim É porque eu tive medo Porque eu vi Esse homem assim Ele chegou muito perto De mim E eu tive medo Aí eu disse Não Pois não tenha não Eles não fazem mal A ninguém Aí ela sorriu Aí pronto Ele ficou todo feliz Não foi Falei Porque ele Ele fica muito triste Quando alguém Trata ele mal E já teve Algum caso assim Já Assim Mal que eu digo Assim Alguma coisa mais incisiva Não Em Piranji Teve um caso De um cara Que até hoje Eu não sei quem é Nem gostaria de saber Que no final de tarde Já perto do trapiche Tinha quase ninguém Na praia Aí Ele parece que estava com Não sei se era a esposa Que tinha uma mulher Com uma criança Eu sei disso Porque uma pessoa Ia passando Uma senhora E foi quem viu E trouxe ele Para casa E o homem Estou ouvindo E o homem Empurrou ele no chão E Eu acho que deve ter Pesado nele Que ele chegou todo Cheio de escoriações Nossa Isso faz um bocado de anos Eu ainda trabalhava Na escola Aí Claro que Piranji inteiro Se revoltou Na época Inclusive recebi Muita gente Que veio lá em casa Saber o que tinha acontecido Mas até hoje Eu não sei quem foi E foi melhor Eu ia entrar talvez Com processo Essa coisa de Polícia Sei lá Não Tá bom Claro que eu Tive uma chamada Boa com ele Para não ir mais Para longe Para não ir para o trapiche Que era perigoso Mas não deixei Não tranquei Dentro de casa Não Às vezes uma coisa assim Ai não vai mais sair Não Lá em casa nunca teve isso Eu acho assim Quanto mais você prende Pior eles ficam E o desenvolvimento também Olha As coisas Não Augusto Fique aí Tá Augusto Fique aí E a senhora A senhora tem uma formação Como educadora também Salve engano Eu sou pedagoga E psicopedagogia também Tem umas duas Psicopedagogia é uma Só uma pós-graduação Mas a senhora A senhora adquiriu essa formação Após os meninos Ou foi já veio antes Não Não A pedagogia foi antes Mas a psicopedagogia foi já aqui em Natal Como Eu me formei em Mossoró Na universidade regional Depois Quando eu já morava aqui em Natal Foi que eu fiz a psicopedagogia Eu não sei a senhora A gente vinha conhecendo antes As vantagens e desvantagens Da questão da A exposição Dos meninos Agora Com as redes sociais Eu sempre estou acompanhando ali no Instagram Os vídeos que a senhora faz E sempre com muita visibilidade E visualizações Seguidores O que é que é ruim O que é que é bom Nessa Essa questão É bom porque Assim Cada vez mais Eles Eles são conhecidos E cada vez mais Eu tenho Eu tenho segurança Em deixá-los À vontade Sair Embora que eles não saem Para todos os lugares Até porque Eles nem Nem Quer Assim Não tem esse interesse Em ir para longe Para pegar um ônibus Essas coisas não Eles só vão até Onde eu estabeleço Que eles podem ir Mas Assim Eles gostam de Lá em Piranji Eles gostam de sair de casa Eles gostam de ir Para eles Então eu acho assim As redes sociais Fez com que eles Fossem mais conhecidos Cada vez mais conhecidos E cada vez mais Ter gente Que Se numa situação De alguém Tratá-los mal Fazer algum tipo De maldade com eles Vai ter sempre alguém Para olhar por eles Eu penso assim Sempre pensei E por isso Que eu sempre Confiei nas pessoas Aí tem gente Que diz assim Ah, mas tem tanta gente Mal no mundo Sim, tem Mas E para fazer mal Eles não vão fazer Só no caso a isso Faz mal a qualquer pessoa Hoje em dia Nós todos estamos Refém de qualquer uma pessoa Mal Mas eles tem uma doçura Tão grande De que eu ainda confio Até nas pessoas Mas E o lado ruim Até o lado ruim Eu acho que não acham eles ruim Você acredita que eu tenho isso? Não, e o lado ruim da exposição Sim Ah, o lado ruim da exposição Assim, eu estou meio sobrecarregada No meu caso Sabe? Sim, sim Então, assim Há algumas cobranças Às vezes, né? Assim Quando eu não posso atender Algumas solicitações Sei que talvez Tenha gente que não E eu fico preocupada Porque não atendo a todo mundo Sabe? Aí eu me sinto Sobrecarregada É um lado ruim E razoavelmente Bom É, mas tem o lado gratificante Porque quando eu leio As mensagens Que eu recebo, sabe? Não só nos vídeos Tem muita mensagem linda Com eles Até mesmo comigo As pessoas Não sei porquê Que também me dirigem Muita coisa bonita Mas no privado também Sabe? É onde eu recebo mais Mensagens gratificantes, sabe? E também com eles Ah, Maria Só receber O carinho O que as pessoas Têm por esses meus filhos A história da senhora Não é preciso dizer É muito bonita, né? Então não tem como Não saber o porquê, né? Tem esse lado bom Tem também Aquela cor da exposição Eu talvez Talvez Lá pelas Digamos Por trás das cortinas Tem a gente que me critique Por eu expô-los assim Assim Ficar Fazendo vídeo Da intimidade Da gente Em casa Mas Eu não tenho nada Para esconder não Minha vida Eu sou uma pessoa Normal Com todo mundo E se cria também Oportunidades Muito bacanas Para eles, né? Conhecer gente Artista, né? Se tem oportunidade De conhecer artistas Tem umas coisas boas Também, né? Entrevistar Celebridade Você já pensou A alegria Que essas criaturas Tiverem que conhecer Bel Que era o sonho deles, né? Pois é Muita gente sonha com isso Não consegue Os outros Qualquer cantor Eles têm paixão Qualquer cantor Porque eles têm Amam a música De uma forma Mas com Bel Sempre foi assim Uma paixão bem maior Com Bel Eu vou já convidar vocês Para dividir a bancada Comigo aqui Fazer as entrevistas Junto comigo Já que o outro lá Está faltando direto Ângelo Ângelo fez uma entrevista Com Bel Tá O que você perguntou Para ele? Perguntou até a idade Bel já é veinho Menina Ninguém Ninguém esperava É tanto que eu recebi Tanta mensagem Ele se esconde Atrás de uma bandana Doava As pessoas Mandaram muita mensagem Não acredito Que ele já tenha Essa idade O que você perguntou Para ele Perguntei sobre Sobre a carreira dele O lado artístico Que ele canta A banda Os músicos A formação do Esquelético Banano Essas coisas Aí chegando lá No camarim 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 Fui receber ele Fui receber ele Aí ele Ele que lhe recebeu Foi ele que me recebeu Aí Ele foi muito legal Com eles Não sei se você viu Não, você não viu Ele recebeu ele muito bem E Ângelo fez as perguntas Que quis Perguntas que quis E ele respondeu todas E depois Ele ainda disse Que nunca um fã Fez tanta pergunta Assim Como o Ângelo Perguntas assim Que não era comum Fazerem Eu já entrevistei Bel também Uma vez Foi? Ele é muito simpático É, simpático Muito boa Muito gostei Quando é que você entrevistou ele? Foi Foi num hotel aqui Que ele estava Ele fez uma coletiva Chamou vários jornalistas Eu fui um deles Tem até uma foto aqui No meu Instagram ainda Eu gosto muito dele Ele já cantou com um Foi o artista que você mais gostou De conversar? Foi E com o Léo também O Léo Santana também Foi muito legal Com isso O José teve aquele Não sei se você acompanhou Que teve um probleminha Com o José do Camargo Ele meio que fez Uma coisa meio pejorativa É, fez um balançado Mas eu não acho que foi Querendo desmerecê-lo não Sabe? Ele quis brincar No que eu Se balançando muito Ele também me dou Balançado Mas é porque as pessoas Sabe? De forma bem inocente Ficou uma coisa chata É É tanto que estava Uma coisa tão absurda Que eu fiz um vídeo Explicando Porque eu não senti Preconceito Não senti Mas Pode ser que ele tenha Não tenha sido Tão delicado Quanto os outros Mas Que ele Teve preconceito Não Não senti isso não E olha que eu Eu sei o que é preconceito Eu sei quando a pessoa Tem o preconceito É porque hoje em dia Também Sabe? Tudo Acha que é preconceito Ninguém Ninguém pode mais dizer Uma palavrinha diferente Que as pessoas já vão se magoando Né? Eu não Eu nunca fui assim Eu nunca tive essa Às vezes tem pais Que por qualquer tipo de Até de palavra assim Ou de ação Eu sempre gosto De me colocar No lugar do outro E às vezes Entender por que Que a pessoa agiu Daquela forma Outro dia Um senhor também Estava muito Tratando eles mal Não Assim Com palavras Ou com ações No posto Né? E eu fui falar Com esse senhor E explicar Toda a situação Dos meninos Eu não fiquei com raiva dele Eu fui falar Por que que Ângelo Augusto Era assim Porque era um Invasivo Que chegava perto Das pessoas E Que às vezes Não agradava Mas eles não tinham Entendimento Não 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 se colocava No lugar do outro Né? Ele não tem Essa Possibilidade E no final O homem Até chorou Entendeu? Me agradeceu De eu ter ido Mostrar Quem era Ângelo Augusto E me disse Porque eu fiquei Muito preocupada Porque as pessoas lá Disseram Ele é não sei o que lá Trata mal os meninos Não sei o que lá Aí eu fui No final Ele me abraçou E chorando Ele me disse A partir de hoje Eu vou ser o grande amigo Dos seus filhos Para mim Isso é o que é importante Eu quero é que eles Tenham amigos E não inimigos Jamais Então se eu vi Que uma pessoa Trata mal meus filhos Eu não vou brigar Com ela não Eu vou tentar mostrar A vantagem De ser amigo De Ângelo Augusto A mostrar Quem é Ângelo Augusto Para que aquela pessoa Trate-os bem Que é o que eu quero E conhecendo a história Não tem como A pessoa tem que ser Realmente de uma índole Às vezes é um ignorante Também Uma pessoa que não Sei lá Não tem noção E vocês tem amigos Amigos? Temos Temos Muitos Vários Eu gosto de gente amiga A gente se gosta Se curte Se liga Aí a gente é amigo E tudo o que faz Claro Amigo Amigo tem que ser presente Né? O que é O que você quer dizer? Eu queria dizer Vê mais pra frente Eu queria dizer Dizer a A todas as pessoas Que gostem de mim Como eu sou E Quero dizer A todo mundo Que Que gosta de mim Que Que Sabe da minha história E Que Conheçam Nós dois E Principalmente A Pai Natal Que Nos deu muita alegria Pra gente Pra gente Estar lá Todos os dias Da Da semana E a outra E a Parne Também Né? A Parne Também Que nos Fortalece Nossa alegria A Parne É o que? A Associação De Pais Amigos Altíssimos Do Rio Grande do Norte Eu quero Agradecer A A tia Jordânia Que ela foi A tia Cleone Que foi Cirurgiada E E E Sua irmã Que é a presidente E minha irmã Que é a presidente Da Parne Como é o nome dela? Adriano É E por que as pessoas Devem gostar muito de vocês? Porque senão as pessoas Vão Vão fazer coisa Com a gente Tem que gostar Para não fazer mal Né, Gugu? É Você quer que as pessoas gostem? Se as pessoas Bater em mim Não Me expulsar Da onde? Dos cantos Não Não Você tem todos os direitos De estar em qualquer lugar Que você queira Viu? Como é a convivência Deles com os irmãos? Bem normal Não tem Assim Eles não tem É Deixa eu tomar uma aguinha? Claro É Deixa eu tomar Eles não tem super proteção Sabe Nunca tiveram não Assim Claro que Que dentro das Das limitações A gente tem que atender Né Mas assim Todo mundo Trata eles normais Querem muito bem A minha nora Então A minha nora Sábado Domingo A gente tava no meio E a gente disse Lucie eu vou a uma missa Com o menino dela Né A mulher de Alexandre A esposa de Alexandre E levou eles pra missa E lá eu vi Foi já na internet Augusto cantando Ave Maria No altar Junto com o padre Tudo Que emoção É sábio É doutor É padre sábio Que emoção eu tive Ver Augusto Assim Cantando Ave Maria Eu não fui Que eu tava Eu tava com a dor De cabeça Dizendo Então leve eles Que eu vou pra casa E aí Mas é assim Eles Muitas vezes Quando eu não posso De forma alguma Eles levam Ou minha filha Adriana Angélica Se precisar Eles saem com eles Então assim Fazendo um exercício Futurista Daqui a 50 anos Pensando Como é que a senhora Vê Os cuidados Dos meninos Herdando Como é que a senhora Vai herdar Os cuidados Com os meninos Repassar Na verdade Não Aí eles são Exatamente isso Que eu quero dizer Eu tenho Três filhos Duas filhas Mais um filho Dois genros E um anor Todos são conscientes Não precisa nem eu dizer Eles já conversam Entre si Que vão cuidar De Ângela e Augusto Todos tem esse Como se fosse uma Vai ser uma competência deles Cuidar de Ângela e Augusto Claro que eles vão Se organizar De uma forma Né E não é todo mundo Né Cada um talvez Eu não sei A minha orientação é Eu não gostaria Que eles Fossem morar Na casa De nenhum deles Eu quero que eles Tenham a casa dele No caso Um apartamento Né Onde tenha Cuidadores E E que os filhos Genro Nora Se revezasse Se revezasse Para administrar Entendeu Administrar é claro Cuidar de Não precisa estar Dentro de casa Né É É Isso que eu quero Por exemplo Um apartamento Vizinho A um dos filhos Né Ai Moram num prédio Então Um apartamento Onde eles morassem Perto Vizinho a eles Que aí Não precisavam Estarem dentro de casa Né Porque eu sei Que por mais Que goste Por mais Mas Eu não gostaria Eu acho que eles Eles Por eles Eles gostam De ter as coisas Do lugar deles Né Aliás Aliás Em quatro Lugares Durante a noite Eles ficam Se revezando Assim Porque como eles Não tiram a noite De um sono Então Tem horas Que é na varanda Ou numa rede Eles adoram a rede Tem horas Que é na cama No quarto deles Tem hora Que é Num quarto de hóspedes E tem hora Que é Num outro quarto Que tem Que era da irmã Então assim Durante a noite Se eu me acordar Durante a noite Eu não sei Onde é que eles estão Aí às vezes Eu vou olhar Ou na varanda Ou num quarto Entendeu Então Eu acho que eles Vão precisar Ter a casinha deles Ter o apartamento deles Quando a gente Se for Né Eu e meu marido Que eles Não querem Né Né Ângela É Que é isso Antes Que você está mexendo Na chinela Não é nada Não É o É o copy Formato De lente Porque Ângelo Não quer que eu morra Sabe E é Ângelo É Eu gosto Da minha mãe Não A mãe zona Não É Mas quando eu morrer Não Não Esse assunto Não é legal Não Né Esse assunto Não é legal Eu queria Então é isso É Eu queria morar Queria morar Num apartamento Num apartamento Que quer estar morando lá Sabe Eu queria morar Não Mas nós não vamos morar lá A gente vai morar no nosso Tá certo É porque é uma amiga dele Que ele está querendo morar Num apartamento No prédio que ela mora Hum Donab Ela mora no Cristo Redentor É amiga sua É Minha vizinha Ah é a vizinha? De Piranji De Piranji Gente Que esse veradeio Estava guardado Eu acho que eu não vi Ela lá Não sei se ela vai pra lá Fazer a A limpeza da casa Então Lucie A senhora pode falar um pouco A respeito também Da parte da associação Que a senhora criou? É Essa associação Eu sempre me Me passo Eu acho que é 26 anos Agora em setembro Completou Foi quando Estava numa situação Bem difícil É Ainda com ele Numa época em que Havia muito congresso De autismo Foi quando o autismo Começou a É A se espalhar no Brasil Através dos congressos E num congresso Em Fortaleza A gente se reuniu Alguns pais Uma psicóloga Ai vamos fundar Uma associação Lá em Natal Vamos Aí quando chegamos aqui A gente fundou Essa associação Era eu e mais quatro mães E essa psicóloga Só que Assim Sem nada Sem Sem ter nada Pra Pra Começar O próprio assunto Ainda era muito É Ainda era muito restrito Mas aí Aí começamos A fazer A documentação Depois Eu fui ser a presidente Acho que é em fevereiro Dirigi por dois mandatos e meio Eu sei que quando eu deixei Ela estava criada Já sendo de utilidade pública Estadual, municipal e federal Tendo já uma unidade terapêutica e pedagógica Onde a gente tem um convênio Com a educação A Secretaria de Educação do município e do estado Só que ultimamente Está com muita dificuldade de profissional E Claro Precisando de muitos recursos Uma fila de espera Que não tem tamanho Porque não tem condição de atender Muito autista Que está aparecendo De diagnóstico de autismo Não é aqui no Rio Grande do Norte No Brasil No Brasil não No mundo São quantos associados? Estão com Quem é a presidente agora? É a minha filha mais velha A Adriana É a última vez Eu realmente me afastei Porque Eu agora não tenho mais Condições de ficar lá Eu só dou Alguma recomendação 65 A última vez Que ela está atendendo Quando eu deixei Estava em 45 Só aumentou 20 Qual é o trabalho Que a associação realiza? Você falou agora A fila de espera Tem algumas terapias Funaudiologia Psicomotricidade Psicologia Tem piscina Casa Porque uma das coisas Que sempre eu exigi Era casa com piscina Porque autista Adora água Então tem também Essa parte Da piscina Que eles fazem Natação Um tipo de atividade Na piscina E reforço pedagógico Que é a Secretaria De Educação Do Município Do Estado Que cedem professores E tem também Essa parte De pedagógica De reforço pedagógico E as mães Assim Mas quando há Atividades mais De lazer Para atender os pais Também O senhor atribui Algum motivo Específico A essa alta Que se acrescenta No autismo Diagnóstico do autismo É Essa pergunta Está sendo muito feita Por todo mundo É claro que Antes existia Sempre muito autista Mas não existia Era os diagnósticos Quantas pessoas Da antiguidade Era considerada louco Porque Ninguém sabia O que era E que a literatura Diz Chamavam até Os idiotas Sábios Antigamente Que depois Foi Foi Visto Que eram Autistas Por que Por que chamavam De idiota Sábio Porque tem autista Que é verdadeiro Gênio São muito inteligentes Então Então Mas ninguém sabia Da doença Da doença Não Do transtorno Agora Além Do diagnóstico Hoje ser mais fácil Realmente Parece Epidemia O que eu tenho Recebido De pais Olha O que mais me assusta Assim Não é só Um autista Na família Muito Muitas famílias Com dois filhos Não só gêmeos Muitos gêmeos Muitos com dois filhos Sem serem gêmeos Tem um filho Depois tem outro autista E com três Você já pensou Três filhos autistas E isso Eu já recebi Várias mensagens Nesse sentido Então Isso é assustador Agora Se há uma outra Cá Diz que nos Estados Unidos No Vale do Silício É muito A estatística é grande Imensa A última estatística Que a gente sabe É de Trinta e seis Um para cada Trinta e seis Nascidos Sendo que É uma menina Para cada Quatro Meninos Quer dizer É mais prevalente Nos homens Do que nas mulheres Você Augusto O que é que prefere Lá na Parna Fazer lá O que eu prefiro Na Parna Na Associação dos Autistas Faço natação O que mais? Eu fico com a Tia Cleone Com a Tia Cláudia E... Cláudia é o que? Psicóloga E Cleone? Fonodióloga E você Ângelo? Eu gosto muito De Cláudia Ela é muito No microfone No microfone Aumenta Suba Gosta de natação também? Na piscina? Gosto E como A gente está Planejando O que? Fazer a nova Sede da Parna É Nós conseguimos Um terreno Porque a casa É alugada Desde que eu assumi Quando a gente fundou Consegui Que a Secretaria De Promoção Social Ascentas da Prefeitura É quem paga o aluguel Mas assim Geralmente Quando se está Numa situação Já bem acomodada Pedem a casa Ou por algum motivo Tem que sair Ah, a gente vai procurar Uma casa E às vezes não tem Os pais já estão Mais ou menos adaptados Vai ter que Procurar outra situação Para se deslocar Então Aquele programa Cidadão Nota 10 A gente conseguiu Um valor E comprou Um terreno Esse terreno Fica até perto Lá da APAI Só que Conseguimos já O projeto Só que falta O dinheiro Para construir Essa sede Realmente É difícil A senhora Se tem fila de espera Lá Que atende 65 O que é preciso Para entrar Ou não tem mais como Você está Existindo o limite É porque não tem espaço Nem tem espaço Nem profissional Logística Tudo Opa Ângelo Vem para aqui Olha aí A roupa Pronto Ajeitou Senta aqui Não tem como Não gostar As pessoas Às vezes falam Esse sorriso dele É um amor Você acredita Que lá em casa Às vezes tem gente Que me pergunta O dia a dia Assim Quem trabalha Lá em casa Adora Agradecer Trabalhar aqui É uma alegria A menina que mora Lá em casa Faz tempo Olha e se diverte Tanto com eles Mas também Ela tem Autoridade Com eles Tem que ter Mas é É mesmo que você Ter duas crianças E tem mais Qualquer desenvolvimento Assim a mais As coisas Que Ângelo faz Nos próprios vídeos Tem um vídeo Que ele Que era para comprar Era no dia dos pais E ele E eu não sei o que É que eu digo Ele diz Deixa comigo Não sei o que lá Essas coisas dele Eu acho graça Eu me divirto demais Com eles Eles se acompanham No Instagram Ou nas redes sociais Não tem muito interesse Eles não tem Assim Eles não querem Que eu Que eu acabe Às vezes eles não querem Fazer vídeo Aí eu digo assim Então eu vou Eu vou acabar Com as redes sociais Eles não querem Eles tem alguma coisa Com as redes sociais Mas eles não tem Aquela vaidade De dizer assim Ah eu apareço Aí tem tantos seguidores Não Não tem Mas graças Às redes sociais Vocês estão conseguindo Essas entrevistas Ir para os eventos Né É Mas eles não são O que é que vocês mais Gostariam de entrevistar agora? Ah Quando o artista estiver Algum artista especial? É Quem? Iverte Iverte Ah ele é doido por Iverte Ai amo demais ela A Lou Paixão Foi o Primeiro sucesso dela Ainda era Banda Eva É Não foi o primeiro Mas faz muito tempo Ele é doido por Iverte A Lou Paixão Sempre que fala em Vete Ele tem que falar em Iverte É uma música do Eu sei Não é minha praia não Eu sou do rock Tu gosta de rock? É Mas eu sei qual é a música A Lou Paixão Eu acho que ainda era da Banda Eva Era de Jó Xarel Que é o produtor É o compositor da música E Ele sabe tudo da Banda Eva Aí Aí Alexandre Lins Entrou no lado de José Bernardo Cunha Que é o João Gacunha Que é o O Percussionista Aí entrou Nairo Helio Pinto Que é o Baterista Aí entrou Marcelo Alves Moisés E Rudinei Monteiro Quando tinha Disco vinil Eles ficavam ali Decorando tudo Quem toca isso Quem toca aquilo Eu fazia isso também É E a gente É quase da mesma idade É Devia estar vendo ali Os mesmos vinils ali Eu me lembro Do trem da alegria Que minha mãe Me dava um disco De vinil Até hoje Eu gosto de Patrícia Marques Você gosta? Eu gosto Quem? Quem? Patrícia Marques Marques era Uma menina Bem cabeluda Era do trem da alegria Mas é de Juninho Biu Luciano Insan E Vanessa Camargo Patrícia Marques Saiu logo Não foi? Foi Depois do início Da carreira Tá com o cachorrinho Tá com os filhos E você Augusto Quem é que você mais queria entrevistar? Vou tentar trazer pra cá Pra ele convidar E a gente faz os quatro Eu queria que você trouxesse Um cantor famoso Quem é ele? O meu amigo O meu querido Alcimar Monteiro Isso Isso é bem possível Eu acho que eu vou tentar ver Ele falou num vídeo Sobre Alcimar Monteiro Pois Alcimar Monteiro Alguém marcou Alcimar Alcimar Monteiro Segue a gente Manda Manda mensagem Eu acho ele sensacional Isso aí Isso aí eu vou tentar ver Ele é louco Por Alcimar Monteiro Louco Por Alcimar Monteiro Dos poucos que não Não se mantiveram Na raiz Aí ele mandou Ele botou Fez nos stories Um E falou Sobre Ele Botou nos stories Hoje em dia Brinque não Assim Um artista desse naipe Fazer Um Marcar vocês Fazer Responder Alguma coisa Ele também tem 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 retorno Até porque No caso dele No caso dele A gente tem mais Seguidor do que ele Pois é Exatamente Então é uma troca Não deixa de ser uma troca É uma das vantagens Bel não Bel Na verdade Bel não Ele tem milhões já Mas no TikTok A gente tem mais do que Bel Vocês estão no TikTok também É No TikTok está com um milhão e duzentos Seguidores Se quiser Dona você está no Youtube também Salve engano Tem A gente tem um canal no Youtube Mas assim Logo o seguinte Eu Tem muita gente querendo Que eu Assim Coloque uma equipe Para Administrar Não Eu tenho um neto Que é quem Quem coloca E um genro Que dá às vezes alguma Mas eu queria ficar nisso mesmo Sabe Assim Já está Já está bem grandinha Já tem Muita coisa O Instagram É porque o Instagram É bem mais É diferente do TikTok Né Engraçado A A população do 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 TikTok É mais popular Né Instagram É mais Um pouco mais selecionado É Mas eu recebo Mil Seguidores Todos os dias Todos os dias Novos mil Todos os dias Mil Qual Qual No Instagram No Instagram E hoje em dia Já tem quantos Trezentos e noventa e três mil E no TikTok um milhão No YouTube Um milhão e duzentos Um pouco menos Minha nossa senhora Vocês são celebridades São no mesmo Daqui a pouco O Alcimar Monteira Que vai querer entrevistar vocês Mas eu fico me perguntando Sabe Sérgio É O que é que eles têm Para agradar tantas pessoas Né É um negócio assim Meio estranho Né Ele parece uma coisa Sobrenatural Eu gosto muito Porque eu sei Que eles têm esse jeito Inocente Eu acho que o que encanta mais É a inocência Talvez Né A falta de malícia Tudo deles é muito inocente Muito sem Sem vaidade Né Assim Eu vejo as pessoas assim Ei Eu lhe sigo Tá Mas eu é quem fico preocupada Olha Olha aí A menina está dizendo Siga Agradeça Sabe Para ver se chama a atenção deles Para entender Mas eles não têm essa vaidade Eles não têm vaidade Assim Nesse aspecto Às vezes eu não entendo É Um sem futuro Com a roma de seguidor Isso sim Pois não é Agora Como tem um casal jovem A mulher Já uma Senhora idosa E um rapaz bem novinho Se achando que é um casal Que se ama Né E está lá com 300 mil Se ama E a união de vocês dois É muito bonita também É São muito unidos Mas um dia desse A gente fez um vídeo Eles brigando Por causa do De umas caixas de som Que não prestava mais Que não servia mais Ângelo Querendo guardar E Augusto Querendo jogar no lixo Você não viu não? É Ah Maria Esse o pessoal riu muito Porque eles não brigam Né Eles nem sabem brigar E como eu não vi esse vídeo Eu nunca vi Realmente Não Porque você vê o seguinte Irmãos brigam muito Né Assim Eu digo isso Porque meus outros brigam Até mesmo Às vezes se agarrar Né Eu tenho um irmão É É Mas De adolescente Era Pau de iré Mas ele não Ele nem sabe brigar Mas no máximo O Ângelo Que é mais possessivo Às vezes Por exemplo Chegou a revista Eu assino a revista de avião Né Aí o Ângelo já vai pegando a revista Sabe Sim Aí Augusto Eu gosto de revista Mãe Manda Aí Mãe Manda ele me dar Sabe Nesse aspecto Quer dizer Recorre mais à senhora Do que Se desculpe É Do que o outro É É É muito difícil brigar Mas aí nesse dia Augusto queria jogar fora Ele não queria Aí foi Realmente Eu Até eu me assustei Porque Augusto é muito passivo Mas assim Quando ele se chateia mais Aí ele fica mais arrogante Mas nada que eu Não Não pode Aí ali eu Controlo Sabe Controlo tudo E os dois Já estão mais inquietos Aqui Acho que é melhor A gente Vou estar Dando assim Olha Quero agradecer demais A presença da senhora Já Já vinha Desde 2015 Né Que a gente Eu fiz aquela primeira matéria Desde então Que eu tenho essa admiração Do trabalho que a senhora fez Que a senhora tem mostrado mais agora Graças a Deus Para a inspiração de muita gente Só do meu Eu acho que a senhora serve Aliás De muita inspiração Né Nos cuidados com os meninos Para mães autistas Eu recebo muita mensagem Nesse tempo Pessoas me agradecendo Mas eu E ainda mais também Enquanto Presidente da associação Também Graças a Deus Eu Eu sinto uma alegria muito grande Da fundação Dessa associação Sabe E Ninguém sabe O futuro Eu penso muito em futuro também Né Né Numa associação assim Já que o autismo agora está Né Mais Sendo mais divulgado Né As pessoas mais Interessadas Os próprios políticos Né São mais interessados É para o autista O autista Quando não Adulto Que muitas vezes Não tem pai e mãe Não tem quem cuide deles Então a associação Poderá fazer um papel Muito bom Para esse tipo de gente Portanto a senhora Planta as raízes É Plantei Vamos escolher Lá na frente Pois galera Mais um Papo Galado Encerrado Peço a você Olha que programa interessante Que se inscreva no canal Deixe aquele like Comente alguma coisa O que é que eu deixei de perguntar O que é que vocês gostariam de saber Acesse as redes sociais também Dona Lucia É Dona Lucia G Maia É Lucia G Maia só Lucia G Maia no Instagram É E no TikTok também TikTok também É o mesmo Lucia G Maia É isso E no YouTube também Mesmo endereço É Seja imagem Valeu galera Até o Papo Galado Número 8 Pois é Bem- República 8 6 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 Legenda por Sônia Ruberti